A administração do tempo e produtividade, como dobrar seu lucro em seis meses ou antes. Alô mentores e entusiastas da eficiência, hoje nós vamos abordar um assunto que interessa a todos nós. Como gerir o nosso tempo com maestria e alcançar a tão sonhada produtividade. Para isso, vamos nos inspirar em um livro que é um verdadeiro tesouro para os amantes da administração e dos negócios. Como dobrar seu lucro em seis meses ou antes, do consultor americano Bob Pfeiffer. Lembrando que esse conteúdo é um oferecimento Global Mentoring Group. Aqui você transforma sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Se você olhar a rotina de um empreendedor de sucesso, ou na verdade qualquer pessoa bem sucedida, você vai perceber que parece um verdadeiro malabarismo, não é mesmo? Mas a chave para o sucesso está no propósito. O segredo é encontrar motivação, ou seja, motivo para ação em cada atividade que você realiza. Se você quer aprender a arte de gerenciar o tempo e ter uma vida inspiradora, encontre propósito em suas atividades. Descubra por que você faz o que faz. Inclusive, nós temos vários vídeos nesse canal falando sobre propósito e ajudando você a encontrar finalmente o seu motivo para a ação. Esse livro foi escrito pelo consultor americano Bob Pfeiffer, um mestre em grandes corporações e um verdadeiro guru dos negócios. Seu livro não é uma dessas teorias rebuscadas e cheias de processos impossíveis de aplicar. Muito pelo contrário, é um guia prático e eficiente para turbinar a sua empresa e a sua própria carreira. Bob Pfeiffer foi consultor de grandes empresas, aquelas que a gente vê na lista da Forbes. E depois de trabalhar diretamente com grandes CEOs, ele escreveu o livro baseado em tudo que aprendeu. Realmente, uma leitura que deve ser feita e eu recomendo fortemente. Em suas páginas, Bob Pfeiffer nos ensina uma abordagem revolucionária na gestão do tempo e das tarefas diárias. Ele divide nossas atividades em três grupos. E é aí que a mágica acontece. Primeiro, temos as tarefas mais importantes, aquelas que são cruciais para expandir o negócio e aumentar as vendas. Essas são as suas prioridades do dia. Bob costuma dizer que essas tarefas precisam ser executadas o quanto antes. E para isso, ele dá a prioridade máxima. Se ele não pode cuidar disso, ele delega pessoas da sua máxima confiança para executar essas tarefas o mais rápido possível. Já pensou na dinâmica disso? Uma grande empresa operando dessa forma? Lógico que rapidamente os negócios começam a acontecer e os resultados vêm. Não é assim? No topo da pirâmide, ele imagina aí uma pirâmide do tempo, estão as atividades prioritárias que exigem nosso máximo foco e dedicação. São aquelas que nos impulsionam para frente, que nos fazem sair da zona do conforto e alçar novos voos. Aqui é onde encontramos o verdadeiro potencial para dobrar o nosso lucro. Logo abaixo delas, nós temos o segundo grupo de tarefas. São aquelas para manter o negócio em pleno funcionamento. As rotinas essenciais do dia a dia, embora fundamentais, elas vêm após o foco nas tarefas de expansão. Lembrando que sempre é importante você ter uma dinâmica. Ou faz agora, ou delega. Isso faz com que esse dinamismo aí seja ainda maior e o resultado também. O segredo para a alta produtividade é classificar cada tarefa em sua devida posição nessa pirâmide que a gente falou. Assim, nós vamos eliminar a procrastinação e manter o foco firme nas atividades que realmente importam. Com essa estratégia, os resultados vêm de forma mais rápida e assertiva. E finalmente, temos o terceiro grupo de tarefas, as que têm menor prioridade. São aquelas que muitas vezes, outras pessoas querem que nós façamos. Mas, que não contribuem significativamente para o crescimento do negócio. Aqui, aprendemos a dizer não e a focar no que realmente importa. Você já aprendeu essa técnica? É muito importante que você também olhe outros vídeos aqui no canal, onde a gente fala disso. Toda vez que você diz não, é um pedaço do teu futuro que passa a acontecer. E se você diz sim para uma atividade que devia dizer não, é um pedaço do teu futuro que morre. Pense nisso. Quando nós aplicamos essa abordagem em nosso dia a dia, nossa empresa se torna uma máquina de crescimento e produtividade. Não desperdiçamos tempo com o que não é relevante e focamos nossos esforços onde realmente fazem diferença. Com isso, dobrar o lucro se torna uma realidade alcançável em seis meses ou até antes. Então, o meu convite hoje é para você embarcar nessa jornada de eficiência e produtividade. Aplique as lições do mestre Bob Pfeiffer e veja seu negócio ganhar asas, voar alto. Não se esqueça de compartilhar esse conhecimento com outras mentes empreendedoras. Afinal, juntos podemos alcançar resultados extraordinários. Comenta aqui, aproveita e diga para a gente se você já aplica essas tarefas, a forma como ele divide essas tarefas na prática. Será que você já fazia essa divisão? Isso é novidade para você? Você gosta da perspectiva? Vai tentar aplicar? Enfim, eu gostaria muito de ouvir a tua opinião. Lembre-se sempre, o tempo é o recurso mais valioso que temos. E quando administramos esse recurso com maestria, conquistamos o sucesso. Agora é hora de dobrar os lucros e fazer o seu negócio brilhar.